No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Bendito seja o teu glorioso nome, meu Pai, digno de toda a majestade, grandeza e louvor, porque em ti nós encontramos solução, resposta, salvação. Por mais que seja, por maior que seja a calamidade, por mais profunda que sejam as águas, por mais atoladas que sejam os barros, o lamaçal em que nos atolamos, tu és a nossa salvação, meu Pai, digno de toda a glória, louvor e honra. Neste momento, meu Senhor, eu uno minha oração, minha súplica, junto com essa criatura que me ouve, que está do outro lado do seu receptor, também na mesma fé que a minha. Unidos, nós chegamos diante do teu trono, porque o teu trono é trono de justiça, é trono de justiça, e o trono de justiça faz justiça, do trono de justiça vem a justiça, a justiça que protege o justo, que ampara o justo, a justiça que anda com a misericórdia e atende o aflito, cansado, sobrecarregado, que manifesta a fé na tua palavra, no teu nome, meu rei. Então, neste instante, venha envolver o teu povo, esta criatura que me ouve, onde quer que se encontre, no presídio, num sanatório, num hospital, numa clínica, num barraco, num palácio, debaixo do viaduto, não importa. Onde quer que essa criatura esteja, se tem o seu pensamento ligado no teu pensamento, na tua palavra. Então, estamos todos conectados na mesma fé, no mesmo espírito, diante de um só Senhor e Deus. Oh, meu Pai querido e amado, eu não sei, não conheço a aflição que as pessoas estão sofrendo do outro lado, mas eu posso imaginar. Também não as vejo, não sei quem são, não conheço o seu rosto, mas pouco importa isso, porque também não vejo o teu rosto, meu Pai, não vejo a tua presença, mas eu tenho certeza que assim como essa criatura aflita me ouve, o Senhor também me ouve. Me ouve, meu Pai, porque o Senhor é cheio de compaixão, de misericórdia. E por conta disso, o Senhor ouve aqueles que, na fé, te invocam de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Ó, poderoso de Abraão, de Isaac e de Israel, envolva essa criatura neste momento. Remove esta enfermidade, essas dores, essa aflição. Remove esse sofrimento, essa dor na alma. Porque o Senhor Jesus, o Senhor esteve um dia também desse lado. Porque na tua oração, meu Pai, o Senhor Jesus orou dizendo, Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei pela profundeza das águas, onde a corrente me leva. Então, o Senhor sabe perfeitamente o que essa criatura está sofrendo, meu Pai. O Senhor sabe, Senhor Jesus, porque tu estiveste nessa situação. Tu estiveste também sendo arrastado pela correnteza. Tu estiveste também sendo levado pela lama da injustiça, do mal deste mundo. Então, quando nós pedimos e clamamos pelos que sofrem, o Senhor entende. O Senhor já passou por isso. E o bom, meu Senhor, é que tu compreendes exatamente o que se passa aqui embaixo. Com o aflito, ferido, injustiçado, perseguido, o Senhor conhece. Então, eu imploro em nome do Senhor Jesus, pela tua compaixão, o teu poder, faça exterminar este mal. Penetra-lhe na alma e faça acudi-la, livrá-la, fortalecê-la, para que ela possa se pôr de pé e, então, enfrentar as lutas de cabeça erguida na certeza de que tem o Senhor como aliado, tem o Senhor como parceiro, o Senhor que é invencível nas batalhas, o Senhor que é o Senhor dos exércitos. Então, venha, meu Pai, ao encontro do aflito, porque nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus e quem crê, diga amém. Amém e graças a Deus. Suplico ao Senhor de todo o coração Dai ouvidos, pois estou em aflição No meu rosto o desgosto, cansado é o meu andar Em angústia a minha alma está Estou aqui pedindo a Ti Me estenda a Tua mão Necessito tanto, tanto Pois somente o Senhor pode me ajudar Eu não tenho com quem mais contar Vem, Senhor, meu Salvador Livra-me Escuta o meu clamor Ó Deus, ajuda-me Creio em Ti Pois sei que tens poder Pra transformar Todo o meu viver Estou aqui Pedindo a Ti Pedindo a Ti Me estenda a Tua mão Necessito Necessito tanto, tanto Pois somente o Senhor pode me ajudar Eu não tenho com quem mais contar Vem, Senhor, meu Salvador Vem, Senhor, meu Salvador Livra-me Escuta o meu clamor Ó Deus Ó Deus, ajuda-me Creio em Ti Pois sei que tens poder Pra transformar Pra transformar Todo o meu viver Pra transformar Todo o meu viver Graças a Deus Graças a Deus Que você Prestasse bastante atenção Nesse testemunho Nesse depoimento Extraordinário Magnífico A gravação Não tá muito boa Você vai ouvir Um ramezinho Mas Procure Aumentar O volume Do seu Do seu rádio Do seu receptor Para você Ouvir Esse testemunho Porque ele serve Muito bem Especialmente Para aquelas pessoas Que dizem assim Ah, já não tem mais jeito Para mim Quantas pessoas Nesse instante Estão dizendo Puxa vida Será que há jeito Para mim? Será que há solução Para mim? Pois olha O caso Dessa senhora É um caso Realmente Só mesmo O poder De Deus Para mudar a situação E eu queria que você Ouvisse com atenção Para você Remover Definitivamente Aqueles Pensamentos De que Ah, não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Veja só Esse testemunho Aumente o áudio seu aí E ouça Com atenção Seu nome? De repente Ele mudou a cabeça Tentou matar o pai Botou um fuzil Na cara do pai Falando que ia matar Tentou quebrar a casa Para Revoltado com a vida dele E eu via ele Trocando tiro Outras facas Que são querendo matar ele E eu ficava agoniada Eu fazia de tudo Mas Não adiantava E eu comecei A buscar a fé Espera aí Essas fotos aí Do seu filho? É o meu filho Ele saia nos jornais? Ele foi preso Ele foi preso Ele foi preso Ele sofreu um acidente Perdeu rins E Ficou mal Porque ele foi levar a arma Para outro morro Com os bandidos Aí ele sofreu um acidente de moto Ficou mal no hospital No CTI O médico falou que ele não tinha mais jeito Eu cheguei lá Só eu que entrei E falei Eu ungí ele e falei Deus é com você Você não vai morrer O mal queria ele de tudo que é maneiro Ele era terrível? Ele era terrível bispo Ele Batia na esposa Ele só não agredia a mim Agrediu o pai com palavras As irmãs Tentou quebrar a casa com todo mundo dentro Eu morava na comunidade Ele Aprontava Ele era terrível Ele só me dava tristeza e angústia O que a senhora fez? Eu obedeci Eu fiz o altar Eu fui para o altar Porque eu já tinha falado O pai já tinha falado Todo mundo já tinha falado Ele não escutava A minha solução Que eu achei Que eu vi Foi no altar Eu obedeci ao altar Como é que a senhora fez seu sacrifício? Eu trabalhava Eu peguei meu salário Peguei o dinheiro Que a gente trabalhava de dia E trabalhava a noite E peguei o ouro dele O ouro dele? Ele tinha ouro? Ele tinha ouro Eu peguei tudo Sem permissão dele Ele no presídio E botei no altar Ele estava preso A senhora pegou o que a senhora construiu E mais o ouro dele Vendeu E colocou tudo no altar Foi Eu peguei Tentei ali pela zona sul Oferecer Ninguém quis Eu fui lá para o centro da cidade Vendi Não vendi pelo valor Que o ouro dele valia Mas eu não queria saber Eu queria tirar ele daquela situação Eu não aceitava ele mais naquela situação E não aceitava Perder ele para o diabo Eu queria Eu falei uma vez para Deus Nesse altar Eu perco ele para o senhor Mas não perco ele para o diabo Ele soube que a senhora vendeu ouro? Soube Eu fui na visita dele Cheguei lá onze horas da noite Entrei uma hora da tarde No presídio Eu falei Biel eu quero falar com você Ele fala mãe Aí conversamos e tal Eu falei Mamãe quer falar um negócio com você Ele fala Aí ele falou Eu falei Olha Eu vendi seu ouro Ele falou Você fez o que? Você vendeu meu ouro mãe Eu falei Vendi ele Você é ladrona Você me roubou Ele falou? Falou que ia vir na igreja aqui Para falar para os senhores que eu tinha roubado ele Aí me xingou de tudo Me amaldiçoou Eu falei Então você vai Lá no altar e briga com o dono do ouro que eu dei Aí ele ficou com raiva de mim Mas eu estava com a convicção que a minha solução estava aqui Eu não tive medo Eu fui com tudo Vendi tudo Vendi tudo Vendi material Vendi tudo da minha casa Para ver ele onde ele está E aí Como é que ele está hoje? Hoje meu filho está fazendo a obra de Deus Não é o Breno Mas já está no grupo jovem Já evangeliza Cuida do povo E hoje ele é uma benção Meu filho hoje é uma benção Cadê ele? Vem cá Tudo bem? Como é seu nome? Gabriel Quer dizer que você era traficante E quando você soube que sua mãe pegou ouro para te dar Você ficou transtornado? Sim senhor, eu estava preso e ela era a única que ia me ver Aí um dia ela chegou na visita e falou assim A gente acabou de almoçar Ela falou assim Meu filho eu quero falar um negócio contigo Pode falar mãe Mas aí ela Demorava um tempo para falar Daqui a pouco ela foi e falou Olha eu vendi seu ouro Poxa fiquei revoltado bicho Porque o ouro era para eu comprar uma moto quando eu saísse Porque eu sempre tive vontade de ter uma moto Mas como eu era foragido, procurado da justiça Eu não podia ter nada no meu nome Aí eu fiquei revoltado né Porque eu confiei nela de ela guardar para mim Nem que a minha esposa deixei Deixei com ela Poxa aquilo dali mexeu comigo Aí ela falou que tinha feito um propósito e tal Não sei o que Eu não aceitei Falei diversas coisas para ela E hoje está aqui Deu certo Quer dizer que você teve vontade de largar o crime? Sim, aí quando eu saí Eu ainda fiquei meio balançado ainda né Com as propostas do mundo Mas depois eu fui Comecei a ir sozinho caminhando e tal Até que um dia numa terça-feira Eu fui para a igreja já com a roupa para me batizar Sem falar com ninguém Nem com a minha esposa Nem com a minha mãe Só falei com o pastor Passei mal na reunião Me batizei E de lá até hoje eu estou firme Graças a Deus Já teve seu encontro com Deus? Sim sim eu tive meu encontro com Deus Fui batizado com o Espírito Santo na reunião do Senhor Dia 22 de maio de 2015 E agora você está no curso para ser obreiro? Sim senhor, estou fazendo o curso preparatório CPO Para ser obreiro? Para ser obreiro E eu estou te levantando de obreiro hoje Aqui é a sua gravata Que vai começar uma vida nova Ó Deus abençoe a senhora Vai ser muito usado pelo Espírito Santo Diga Eu não perdi nada Eu tenho minha moto Deus me deu minha moto Me deu uma profissão Me deu uma casa Tenho tudo Tá trabalhando? Tô trabalhando, tenho uma profissão Não tá mais confusivo na mão, facção, nada? Não senhor, pelo contrário A rapaziada que era da minha época Hoje em dia eles pedem para eu fazer oração por eles Eu faço um núcleo com eles E hoje todo mundo me respeita Quando me vê O que a senhora fez? Eu falei O segredo é a Igreja Universal Graças a Deus Então você viu Como é que Não há impossível para Deus Não há impossível para Deus Nem para aqueles que creem nele Porque Se Deus é grande como nós cremos Então coisas grandes tem que acontecer na nossa vida Não é verdade minha amiga e meu amigo ouvinte Coisas grandes tem que acontecer Mas Para que essas coisas grandes Divinas Venham acontecer em nossas vidas Nós temos que tomar atitude Nós temos que fazer a nossa parte Primeiro nós fazemos a nossa parte Depois Deus completa e faz a parte dele Então O que faz justamente a diferença É quando a pessoa crê Quando ela faz a parte dela É porque ela está provando Para si mesmo Para o mundo Para o diabo Para Deus Que ela crê Porque Ela está agindo A sua parte E foi isso que aconteceu Com essa senhora Ela E o seu filho Que era Um traficante Um tremendo traficante Se você Pudesse ver Pelo rádio Não dá para ver Mas na televisão Nós sempre colocamos o testemunho da pessoa E tem a foto dele E veria como ele é É inacreditável Houve uma mudança assim radical Mas não só na vida dele Na vida de outras pessoas também Vamos ouvir mais testemunhos Sabe Eu nunca imaginei Que a Silvia de ontem Pudesse ser a mulher A esposa A mãe Empresária de sucesso Que sou hoje E eu me perguntava Como viver uma realidade diferente Diante de uma vida tão cruel Meu nome é Silvia Remoli Tenho 52 anos Eu sou empresária No ramo de moda masculina Eu vim de uma família De três irmãos Onde na época A gente passava Muita necessidade Dependia assim Das minhas tias Trazerem roupa Assim usadas Então é um É uma situação assim Que me emociona muito E aos 18 anos Eu me casei Muito nova também E querendo Uma mudança Uma transformação Eu me chamo Lúcio Remoli Tenho 59 anos Empresário Casado com a Silvia Meu marido Veio Conversou com meu pai Deu ali a palavra Que eu estaria Saindo da casa dele Mas que ele Me daria Assim tudo do bom E do melhor né Nós conquistamos Casas Carro Telefone Nós tínhamos uma fábrica De sorvetes Com 25 carrinhos E meu marido Resolveu vender E montar um outro negócio E esse negócio Não deu certo Nós começamos a vender tudo O que tínhamos Casa Terrenos A pagar as dívidas As contas Que foram Se acumulando né Vinha conquistando Vinha conquistando E foi perdendo tudo Aí houve uma situação Realmente Crítica As meninas Passando necessidade Então Me voltou Tudo Naquela época Tudo que eu passei Na minha infância Eu estava Passando Eu estava ali Como no lugar Da minha mãe E minhas filhas Também passando As mesmas necessidades Dependendo da minha sogra né Até pra comer As vezes fazer a compra Do mês Nós dependíamos dela Eu senti frustrado Nessa Nessa época Porque tudo aquilo Que eu prometi Fazer pra minha esposa Dar o melhor pra ela Eu não conseguia Porque Fugiu das minhas mãos Aquilo lá Fugiu das minhas mãos Eu fiquei impotente Diante dessa situação Que tudo dava errado Pra gente Eu comecei a cobrar Do meu marido Porque A gente estava perdendo tudo né Comecei a me sentir triste Angustiada Com depressão Só chorava Qual o pai Que deseja Ver sua família Desamparada E eu fiquei Desamparado Eu fiquei Nessa situação E foi quando eu cheguei Na Igreja Universal Resolvi participar De uma reunião Sentei no último banco Da igreja E eu ouvi uma palavra E essa palavra Dizia que eu não deveria Depender do homem Mas sim de Deus Essa palavra Me trouxe um entendimento Me trouxe sabedoria Eu vi que Deus Poderia mudar De uma forma Grandiosa E total A minha vida Quando eu ouvi Aquela palavra Tudo mudou Na minha vida Eu vi que Que tinha condições De eu ser uma nova pessoa Houve força dentro de mim Veio alguma coisa forte Dentro de mim Que eu tive uma Uma direção Que veio do altar Eu entendi Eu entendi Que através de um compromisso Uma aliança com Deus Toda a minha vida Poderia mudar Despertou Uma inteligência Despertou Uma revolta Dentro de mim E eu sabia Que a partir dali A partir de agora Tudo ia mudar Essa palavra Que eu ouvi Vinda do homem De Deus Do altar De Deus Ela mostra Para a gente Que tudo é possível Certo? A situação Parece que Foge das nossas mãos Mas quando você tem Dentro de você Uma força Uma força Uma força Que vem de dentro Quer dizer Você percebe Que tudo é possível Tudo é possível Para aquele que crê E você tem que Colocar em prática Você tem que Exercitar a sua fé Em seis meses Eu ainda não tinha Visto uma mudança No exterior Mas dentro de mim Já havia uma certeza Dentro de mim Já havia Uma alegria Uma felicidade Que tudo isso Aquela palavra Que veio do altar Me proporcionava Porque a partir Daquele momento Eu comecei Depender de Deus E as portas Foram se abrindo Que em seis meses A primeira loja Foi aberta E ali Um cliente Foi falando Para o outro E uma pessoa Foi falando Para a outra E assim Foi enviando Foi acontecendo As coisas Que eu me senti Até surpresa Deus faz a parte dele E nós fazemos a nossa E aí tudo Na vida muda E através Dessa aliança Que eu fiz Com Deus Que cumpre A sua palavra Tudo começou A mudar Na minha vida Eu conquistei O meu trabalho A minha empresa No ramo De moda masculina Hoje a minha marca É conhecida E reconhecida Aqui na cidade Eu tenho três lojas Aqui E uma Na cidade E região E eu conquistei Uma casa Num condomínio Fechado Com três pavimentos Com uma piscina ampla Nós começamos Agora a trabalhar Com cavalos De raça Eu já pude viajar Para o exterior Eu e meu marido Passamos Nossos 25 anos De casado Em Paris Hoje eu tenho Uma vida completa Uma vida abundante A minha família O meu lar A minha casa É repleta de luz De paz De alegria E a minha maior conquista Foi o Espírito Santo Porque ele sim É que nos garante Toda essa Toda essa paz Toda essa alegria E sabe porque Que eu tenho Essa paz Essa alegria Essa confiança Hoje Porque eu tive coragem De me submeter A essa palavra Que não falha Ser uma mulher Bem sucedida Era algo Que eu nunca Imaginei Na minha vida Pensamentos de morte Eram frequentes Em minha mente Eu achava que a morte Era a única solução Para os meus problemas Meu nome é Agni Garcia Tenho 30 anos Sou advogada Eu sou fruto De um relacionamento Entre meu pai E minha mãe Na verdade De uma relação Na época enfrentou muitas dificuldades Para que eu pudesse nascer E também Para poder me criar Recebia muito amor Tanto dela Quanto da família Com quem eu convivia Que era a minha família materna Em momentos Que a minha mãe Estava nervosa Que ela sofria Algum problema Ela muitas vezes Acabava descontando em mim E dizia que Ela preferia ter me abortado Porque eu era o motivo Do sofrimento Que ela estava vivendo Infelizmente Aquela palavra negativa Que eu ouvi Quando criança Da minha mãe Ela havia enraizado Dentro de mim E cheguei na adolescência Com esses problemas Todos agravados Então em meio A tantos problemas Que eu comecei a vivenciar Tantas coisas Que se desencagearam Depois dessa palavra Negativa Eu Desesperada Um dia Saí de casa Pensando que Naquele dia Eu precisava resolver Naquele dia Eu precisava colocar um fim Em tudo A minha ideia Quando eu saí de casa Era Arranjar algum meio De acabar com a minha vida Mas Eu Acabei Passando na frente De uma igreja universal Que eu já Havia conhecido Resolvi entrar A palavra Que eu ouvi do altar Ela Anulou aquela Palavra negativa Que eu tinha ouvido Eu passei a perceber Que A mudança Que eu tanto desejava A solução Daqueles problemas Que eu tinha Era muito mais simples Do que eu imaginava A minha mente Foi se abrindo Eu fui Entendendo coisas Que antes Eu jamais imaginaria Eu comecei A ver Que existia Perspectiva De mudança De vida De futuro Através daquela palavra Que eu ouvi Do altar Eu percebi Que Deus Me deu a palavra Dele Que ia mudar A minha vida Mas para nós fazermos Uma aliança Ou um compromisso Como é Em todos os atos Que nós temos Na nossa sociedade Eu também precisava Fazer a minha parte Eu também precisava Cumprir com a minha palavra E foi exatamente isso Que eu fiz Inicialmente Quando eu fiz a aliança Eu passei a acreditar Que tudo aquilo que eu desejava Poderia sim estar ao meu alcance Acreditando Eu passei também a confiar Confiar que efetivamente Ia acontecer aquilo Que eu tinha ouvido Aquilo que estava me sendo proposto Da mesma forma Eu também aprendi Que eu deveria obedecer E alguns meses depois Poucos meses depois Vivendo nessa fé Eu conheci o José Américo E apresentei Toda essa experiência Que eu aprendi Que eu tive Para ele Eu me via uma pessoa Triste Vazio Eu não tinha perspectiva De futuro Eu não sabia sequer O que eu queria da minha vida O interessante de tudo isso É que outras pessoas Acreditavam em mim Outras pessoas Me incentivavam Outras pessoas Diziam Poxa vai em frente Você vai conseguir Você é esforçado Só que eu mesmo Não acreditava em mim Em muitas conversas Que eu tinha com ela Eu acabei Desabafando com ela Porque eu vi na Aline Na época Comportamentos Atitudes Diferentes Que me chamaram a atenção E foi então Que a Aline Me fez o convite De vir à Igreja Universal Do Reino de Deus E aquela palavra Que veio do altar Ela mudou A maneira Que eu estava pensando Até aquele momento Paulatinamente Dentro de mim Isso foi mudando Foi transformando E eu pude perceber Que aquela palavra De fato Mudaria a minha vida Então eu entendi Que eu tinha Que fazer uma aliança Com Deus Que a partir do momento Que eu fizesse Uma aliança com Deus De obedecê-lo De me entregar Verdadeiramente E praticar O que estava sendo ensinado Sem questionar Eu tinha que deixar de lado A minha eloquência Os meus conhecimentos E praticar aquilo Que estava ensinando Então a partir daí Nós começamos a namorar Nós com o tempo Nos casamos Começamos a construir Toda a nossa vida junto Estudamos Nos pós-graduamos Mesmo jovens Jovens advogados Decidimos abrir O nosso escritório De advocacia E esse escritório Foi crescendo Mesmo começando Pequenininho Começando em casa Dentro da gente Tinha uma certeza Que nós seríamos grandes Tudo através Da garantia Que essa palavra Nos dava Essa palavra que vinha Do altar Nós começamos A adquirir Bens Então Adquirimos Um imóvel residencial Onde nós moramos hoje Que foi 100% idealizado E concebido por nós Em todos os pontos Fizemos cada detalhe Escolhemos cada um Dos menores itens possíveis Nós compramos Dois imóveis Comerciais Para ser a sede Do nosso escritório Onde faremos também Estamos em construção Estamos fazendo exatamente A mesma coisa Escolhendo cada detalhe Compramos Veículos 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 importados Veículos zero quilômetro A nossa carteira De clientes hoje Ela é vasta Ela é ampla Hoje nós temos negócios Em vários estados do Brasil Então Hoje a gente pode Desfrutar De uma vida de qualidade Viajar para outros países Nós conseguimos fazer isso Várias vezes ao ano Só não fazemos mais Por conta da nossa agenda Mas Certamente daria para fazer Temos um patrimônio Que nos dá uma qualidade De vida muito boa Mas acima de todas as coisas Que o altar nos proporcionou A minha maior riqueza Aquilo que é mais precioso Do que toda e qualquer coisa Na minha vida É o Espírito Santo É o relacionamento Que eu conquistei com Deus Meu maior bem O mais precioso O que me dá paz O que me dá certeza O que me dá fôlego Para viver Para alcançar novos desafios É o Espírito Santo É o Espírito Santo Perdão e misericórdia Perdão e misericórdia O valor O altar é para isso O altar é para isso O altar é para isso É o lugar do encontro com Deus Para quem quer se encontrar Para quem quer se encontrar O Pai está orando O Pai está orando O Pai está orando O altar é para quem quer se encontrar O altar é para isso O altar é para isso O altar é para isso É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar O altar é para isso O altar é para isso O altar é um sacrifício Tira por fim e adora a dor É anúncio de pesado, de escorre e tem valor O altar é para isso O altar é para isso O lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar O altar é para isso O altar é para isso O lugar do encontro com Deus É o lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar O lugar do encontro com Deus Pra quem quer se encontrar Semelhantemente Tereis santa convocação No dia das primícias Os dias em que o povo de Israel Apresentava os primeiros frutos De sua colheita a Deus Eram dias de grande festa Pois o povo sabia que aquela colheita Viera das mãos do Senhor dos céus e da terra Das mãos do Altíssimo Nesse dia havia de Deus grande gratidão Pois não só havia dado Mas também preservado para uso deles Os frutos agradáveis da terra Para que o povo desfrutasse do melhor E foi no dia das primícias Que houve o derramamento do Espírito Santo Quando milhares que ali estavam Se tornaram verdadeiras primícias Em celebração ao quadragésimo aniversário Da Igreja Universal do Reino de Deus Estamos vivendo a semana da santa convocação Para aqueles que tem o Senhor Jesus Como o primeiro em suas vidas Primeiro do que tudo e todos E por isso com toda disposição Que há em suas almas Obedecem a sua palavra que diz Honra ao Senhor com seus bens E as primícias de toda a sua renda Semana da santa convocação Para os que são fiéis a Deus Às seis, dezoito e especialmente às nove e meia No templo de Salomão Ou em uma universal A palavra de Deus é o tesouro mais precioso Que uma pessoa pode encontrar É através da prática e da obediência de seus ensinamentos Que podemos entender os seus segredos E extrair o cumprimento das suas promessas E ao longo de quarenta anos A universal tem fundamentado Seu trabalho evangelístico Somente e apenas nesse tesouro A palavra de Deus E para comemorar o quadragésimo ano da universal Chega até você Algo único e especial A bíblia comemorativa A bíblia comemorativa dos quarenta anos da universal Com as anotações e inspirações de fé Que Deus tem dado ao Bispo Macedo Mensagens marcantes Que ajudaram o Bispo Macedo E o desenvolvimento do trabalho da universal Adquira a sua pelo arcacenter.com.br Graças a Deus Então, minha amiga, meu amigo ouvinte Graças a Deus pela misericórdia divina Nós temos aí a bíblia A bíblia da igreja universal do reino de Deus Com as minhas anotações de fé Que certamente vão ajudar as pessoas A entenderem a palavra de Deus A interpretarem a palavra de Deus Porque nos nossos comentários Não há dúvida Ou é ou não é Ou sim ou não Isso faz com que as pessoas Venham ter uma formação de fé De fé Que é a minha formação? A minha formação é a formação de fé Deus me emprestou a fé Para realizar a vontade dele Foi esse o objetivo de Deus E ele seja glorificado nisso Então nós colocamos Pensamentos de fé Aquilo que Deus nos emprestou Para dividir com todas as pessoas Estão aí esses pensamentos Quem quiser, amém Quem não quiser, paciência Mas quem crer na palavra do Senhor Jesus Será abençoado Quem não crer O que vai se fazer? Minha amiga Meu amigo, a bíblia então já está disponível É certo que há lugares longe Há lugares muito remotos Que ela vai chegar Mas vai levar algum tempo De qualquer forma Ela já está sendo distribuída Para os interessados Nós vamos ficando por aqui Amanhã estaremos de volta Nesse horário Nesta emissora E não se esqueça Nesta quarta-feira Aquela reunião especial Às oito da noite Para aqueles que não se curvaram Perante Baal Não se curvaram Perante 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 As aflições As angústias Perseguições Aqueles que Têm o direito De sentar-se à mesa do Senhor Porque são os vencedores Nesta quarta-feira Às oito da noite Aqui no Templo de Salomão Deus o abençoe E até lá Em nome do Senhor Jesus Mante as sombras Dos temporais da vida Deus protege Faz uma oração Que Ele responde Transforma em sinfonia Esses teus aes Não te espantes Das dores desse mundo Deus consola Recolhe cada lágrima Que rola E rega o teu sonho De amanhã O sol pode até parar A lua não mais brilhar Ainda assim sua palavra é fiel Deus não é homem não Cumpre o que prometeu E nem precisa de uma pena Nem de papel Muita sombra Muita sombra A lua não mais brilhar Dos temporais da vida Deus protege Mais uma oração Mais uma oração Que Ele responde Transforma em sinfonia Esses teus aes Não te espantes Não te espantes A lua não mais brilhar A lua não mais brilhar Ainda assim sua palavra é fiel Deus não é homem não Cumpre o que prometeu E nem precisa de uma pena Nem de papel Deus não é homem não Cumpre o que prometeu E nem precisa de uma pena Nem de papel Glória a Deus